O que é o Cajado de Sangonim Hose? 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 O Cajado de Sangonim Hose? O que é 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 o Cajado de Sangonim Hose? É hora de esperar no templo de Dibela, você fez muita besteira, você destruiu, destruiu não, você desorganizou tudo que estava dentro do templo, tá, então você estava um mau cachaceiro, é, botou tudo abaixo, então você foi parar de um right run até Markat, nossa, você foi bem longe, então aqui nessas opções aqui, essas duas que é a persuadir e gold, bem, se você tiver um bom spec no jogo, que é a opção de você persuadir, comprar essas coisas e vender, você vai poder usar ela, certo, o meu time level 100, e gold você só apenas tem que ter as moedas e pagar, que você tem que reorganizar tudo que você fez de errado aqui no templo, então como eu tenho um bom spec, eu vou usar a persuadir, então, você começou aqui a missão chamada a night to remember, então você seleciona ela, tá, então a gente continua, aí de boa na lagoa, opa, não é pra cá não, pra cá, então você vai sair, certo, para o right run, e você vai se encaminhar agora para Horik Steed, bem, eu não te indico ir para Horik Steed por mortal, certo, se você conhece a cidade, ótimo, mas pra você que não conhece, eu não te indico muito, certo, deixa eu mostrar aqui a cidade, Horik Steed está aqui, não tente vir por aqui, porque você pode encontrar dragão, bugadit, frost troll, principalmente aqui, certo, nessas gerundodezas, então eu te indico, e pelas pronícias, que é mais seguro, você pega um cavalo aqui, você vai, tá, você pode até roubar, você vem até aqui em Horik Steed, não tem problema nenhum, então, a gente fez muita besteira, a gente fez muita loucura, depois dessa noite louca, certo, porque bumbum de bêbado não tem dono, isso você tem que ter cuidado, então você vai seguindo aí, marcazinha no mapa, você, você tem muito nervos mostrando seu somente, você deve lembrar ela, certo, certo, eu não acredito que você vai voltar para Horik Steed, então, eu vou voltar naquela época, você tem que ficar desarmado, lutar com ele, tudo mais, pra ver se você ganha o que você quer, e Gold você apenas paga pela informação, e aqui você vai persuadir para ganhar informação, como eu tenho um bom spec, eu vou usar novamente persuadir, persuadir, caso você não tenha, você vai ter que fazer tudo de novo, você vai ter que pagar ou vai ter que persuadir, ok, a gente vai ter que ir agora para Horik Steed. Vamos seguir aqui para Horik Steed, tá, então vamos ver aí o que a gente tem que fazer para, nós conseguimos o nosso cajado de sanguinhos, tá, vamos aí continuar, está de noite, deixa eu deixar de dia aqui, tá, ficar de dia aí, vamos lá, ok, vamos ver aí, encontrar a nossa amiga, se não me engano o nome dela é Yosvolda, uma coisa assim, ela tá aqui ó, vamos falar aí com ela, ah, e eu sou, e solda, ok, é, bem, fala aqui essa opção daqui, ah, fala a segunda opção, ah, fala a segunda opção, ah, tá, então tente pessoal, pessoal da ela, você deve ter feito uma opção, mas eu suponho, você disse que a cerimônia ia ser em Morvenscar, ok, não esqueça que você ainda tem que me, você teve as três opções, que é bater nela, que é intimidar, a segunda que é pagar, e a terceira que é persuadir, como eu tenho um bom spec, eu usei novamente persuadir, então, bem, a parte chata da missão, até agora foi bem fácil, você vai ter que vir agora, bem, eu te indico que você vim para Winehelm, e de Winehelm você vem aí dando para cá ó, que é Monvur, Monvuscar, ok, você vai vir aqui para essa torrezinha Monvuscar, que eu já limpei, eu matei a galera que tava lá, então, o que é que eu tenho que te avisar, você tem que ter atenção, por causa que aí você vai encontrar muitos conjuros, conjuros, muito conjuros, muito conjuros fortes, então, é praticamente conjuros aí dentro, e Ice Mage, Frost Mage, coisa do tipo, então, tenha cuidado, opa, já tem armadilha aqui, então, você tem que ter cuidado aí, tá, então, você vai, seguir por aqui, você vai, seguir por aqui, sobe aqui, chega aqui, vamos lá, você vai entrar por aqui, ó, já, já matei eles todinho aqui, tem um bocado de conjuros aí dentro, vão ser se ligar, tem conjuros fortes, muito, muito forte, mesmo, tá, então, você se liga aí, e é bom você ter uma estratégia, você trazer um bom companhia para, para a batalha aqui dentro, então, você vai ter que seguir por aqui, ó, você vai vir em On The Door, passa aqui, vai seguir em caminho por aqui mesmo, sem dificuldade nenhuma, ir para cá, e bem, você vai chegar aqui, você pula, então, aqui você vai encontrar muitos, muitos, mas muitos conjuros, então, você tem cuidado aí, se mata eles, eles são muito fortes, principalmente, esse Ark, conjuro, então, tenha atenção a eles, e bem, você vai vir, você vai ter que vir pra cá, ó, e do nada, vai aparecer essa esfera aqui, louca, e você vai entrar nela, então, pã, novamente, mais uma loucura acontece nessa missão, missão da Eric, assim, você encontra muita loucura, então, você vai seguindo por aqui, esse local totalmente estranho, parece o mundo de Alice, tá, então, você passa essas pontezinhas, chegando por aqui, você vai encontrar, novamente, com o Sam, fala Sam, beleza, então, então, você fala aí com ele, e ele vai aí se revelar, revelar, aí que ele é um, é um da, um da Edra, tá, o da Edra Sanguine, então, fala aí, normalmente com ele, que você vai ganhar todo jeito o cajado, então, você ganhou já o cajado, ele vai te mandar de volta aí para o bar de Wright Run, então, pã, novamente, lá, se vamos para Wright Run, então, aqui, galera, nosso cajado, deixa eu mostrar a vocês, weapons, procurar eles aqui, não está lá embaixo, Sanguine Holes, está aqui, é um cajado em forma de flor, vocês podem ver, então, você vai poder aí, sumonar, qualquer tipo de da Edra, então, vamos ver aí, então, tá aí, um da Edra bem forte, e aí, tem um nível muito alto, então, tá aí, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham entendido, vocês tenham conseguido também, então, se você gostou, por favor, deixa seu like, se você gostou até demais, deixa seu favorito, e se você for novato no canal, por favor, se inscreva, para você ficar ligado nos outros itens que eu tenho a te mostrar, e também várias outras coisas, então, muito obrigado, fique com Deus, me siga no Twitter, que é o Então, a gente se vê na próxima, tchau, galera, e até mais!